Fala pessoal, eu sou o professor Rafael e estarei responsável por a oferta, a gestão de uma disciplina de extensão no ano de 2023. A ideia que eu quero propor para vocês é que nós possamos realizar juntos um projeto de extensão que aponte para, que caminhe em direção ao desenvolvimento do pensamento científico, da formação científica dos nossos adolescentes e jovens na escola. Vou dar uma síntese para você e aí, caso você se interesse, você venha para a nossa disciplina que nós vamos ampliar esse debate. A ideia é que a gente possa formar grupos de estudantes que se aprofundem no pensamento científico, cada um em sua área, e a gente possa ir para as escolas de ensino médio em Porto Velho e Rondônia, realizando grupos de formação para os alunos, porque a intenção é ampliar o debate e o interesse da pesquisa e do desenvolvimento científico nessas jovens e adolescentes para que no futuro eles venham a mudar, no futuro breve, o mais breve possível, a mudar positivamente a nossa sociedade, melhorar a nossa sociedade. Então, eu penso que nós podemos fazer parte deste caminho de mudanças e melhorias para a sociedade, para esses jovens e adolescentes, e ao mesmo tempo, melhorar a nossa percepção do que é ciência, do que é metodologia, de como as nossas ciências, cada um na sua formação, funcionam, e aí, com certeza, melhorar a nossa visão geral do nosso curso e da nossa formação, e de quebra, mudar a vida de pessoas. Obrigado.